Obrigado, Sr. Presidente. Minha saudação a todos e todas, bem econômica para poupar tempo, se bem que talvez não seja tão difícil eu falar em cinco minutos, porque o Tarcísio, conforme o Tarcísio e o Reimão iam falando, eu ia cortando aqui. A minha fala não sobrou muita coisa que vocês não abordaram, mas eu queria reforçar algumas. Eu queria começar com elogio à secretária, mas eu tenho dúvidas se vai ser recebido como elogio, porque como é uma comparação com o secretário anterior, não é tão difícil superar o que foi a gestão do secretário anterior. Mas é importante que o clima esteja melhor, que não haja perseguição a profissionais de educação através das redes sociais, gritaria, desrespeito, inclusive com os vereadores dessa casa. Gostaria apenas de salientar que nós fizemos uma CPI sobre a questão do assédio moral na gestão César Benjamin. Concluímos no nosso relatório que os dois episódios que foram investigados, o ex-secretário atuou de forma a assediar moralmente aquelas profissionais. Temos recomendações da CPI sobre como dar tratamento ao caso daquelas duas profissionais. Eu queria solicitar, já de antemão, que a gente converse a respeito dos encaminhamentos das recomendações da CPI do assédio moral. Aproveito, inclusive, para, nessa oportunidade, informar que um dos desdobramentos da CPI foi a constituição de uma comissão especial sobre o assédio moral no âmbito do município do Rio de Janeiro, não mais só da Secretaria de Educação, que nós já instalamos, está funcionando, está começando a receber as primeiras denúncias a respeito de problemas de assédio moral aqui no município do Rio. Bom, eu sempre faço questão de falar sobre o método. Isso não foi falado, acho que não foi muito explorado pelos que me antecederam. Eu acho que a gente usa o método errado para debater o orçamento. A gente nunca, eu nunca vi um secretário chegar aqui e apresentar um diagnóstico. Olha, a nossa rede está em tal situação, nós precisamos de não sei quantos milhões para reformar as escolas, não sei quantos milhões para implementar um terço de planejamento, não sei quantos milhões para fazer a climatização. A gente não tem esse dado. As escolas não são chamadas a apresentarem as suas demandas. E não é um problema só no âmbito da educação em toda a prefeitura e não é um problema só dessa gestão, é um problema histórico. A sociedade não é chamada, não há diagnóstico e a sociedade não é chamada a debater o orçamento. Não existe método de orçamento participativo. E aí eu quero reforçar uma impressão ruim que eu fiquei em relação a esse relatório que o Tarcísio já chamou atenção, que é a gente ter no relatório essa avaliação que 87,2% das escolas municipais tem infraestrutura adequada. Eu tenho fortes dúvidas se a comunidade escolar fosse chamada a fazer essa avaliação se ela ia chegar nesse número. Será que não seria mais factível, por exemplo, se esse relatório dissesse que existe 87,2% das escolas com infraestrutura aceitável, com uma infraestrutura ainda não adequada, mas aceitável? Eu poderia acreditar. Quando o relatório diz que 87% está adequado, aí eu não acredito. Eu acho que isso aqui é a maquiagem política, não é a realidade das nossas escolas. Basta a gente circular pelas escolas, ouvir as demandas que chegam. Por exemplo, eu gosto sempre de trazer nas demandas das últimas semanas, do Ginásio Experimental Olímpio Juan Antônio Saramanque, da Escola Municipal Comenius, em Bangu, a primeira foi em Santa Tereza, da Escola Municipal Gandhi, em Paciência, Escola Municipal Pedro Bruno. Será que essas escolas que a comunidade demandou atenção no meu gabinete nas últimas semanas estão aqui classificadas entre as 87,2% com condições adequadas? Outra questão que eu não posso deixar de falar, que o Reimon também já falou a respeito dos 25% da educação. Ora, se a lei 5.300, se eu não me engano, tentou pacificar essa questão, ela não podia ter pacificado. A lei municipal, ela não pode modificar as regulamentações federais do Fundeb. As regulamentações federais são muito claras. Eu já citei o manual do Ministério da Educação sobre o Fundeb. Não pode levar em consideração os inativos. Não pode. Essa lei municipal é uma lei ilegal. Ela não podia estar prevalecendo. O Rio de Janeiro continua não aplicando 25% das verbas para a educação se a gente desconsiderar esses gastos com os inativos. O valor das refeições, já se falou aqui, não vou repetir as questões do Tarcísio, da merenda escolar, mas nós fizemos uma conta em 2018, o gasto por refeição foi de 76 centavos. Isso realmente é o suficiente para garantir a alimentação adequada para os nossos estudantes? Uma questão que o Tarcísio não fez, eu pelo menos não ouvi. Hoje, a Prefeitura obedece à Lei Federal 11.947 de 2009, que determina a utilização de no mínimo 30% de alimentos provenientes da agricultura familiar. É cumprida essa legislação atualmente? Por fim, também marcar minha posição contrária às parcerias públicos privadas para a construção de creches e pré-escolas. Eu me pergunto se a Secretaria de Educação não tem medo de, no futuro, acontecer com essas creches, a mesma coisa que aconteceu com as unidades de saúde da família. O Eduardo Paes expandiu tudo, terceirizando, e depois o município não tem dinheiro para pagar a terceirização. E também queria uma previsão sobre a implementação de um terço do planejamento. Olha só, uma das coisas, já vou encerrar, senhor presidente, um dos resultados da falta de debate é que a nossa sociedade não discute, por exemplo, o seguinte, é impossível, impossível a gente ter uma boa administração municipal sem aumentar a arrecadação do nosso município. Impossível. Ano passado, se a gente pegar o orçamento gasto pela prefeitura e dividir pela população do Rio de Janeiro, foram R$ 4 mil por habitante. R$ 4 mil por habitante. É impossível, impossível sustentar de maneira eficiente, atender as demandas do povo, atender as necessidades do povo, se a gente não discutir orçamento. E também é impossível fazer o povo pagar mais. A nossa cidade tem que fazer os ricos pagarem a conta da administração municipal. E a gente faz propostas concretas, a gente já trouxe proposta aqui para criar alíquotas especiais do IPTU para os imóveis de luxo da nossa cidade, para ajudar a financiar o município. Nós precisamos dar transparência do debate sobre orçamento para o nosso povo entender melhor que o orçamento público no Brasil, ele é insuficiente. Para entender melhor que qualquer discurso liberal que fale, que tem que enxugar o Estado no Brasil, é um discurso genocida. Genocida. Para encerrar, todo o Estado brasileiro, somando União, Estados e municípios, hoje gasta menos de R$ 2.500 por ano por habitante para sustentar a máquina pública no país. E tem gente dizendo que tem que reduzir. Entre os cinco países do mundo que tem o maior índice de desenvolvimento humano, o que gasta menos que o Estado é a Austrália. Gasta R$ 20 mil por ano. Nós não gastamos nem R$ 2.500 por ano. E onde que está o principal problema? É que o nosso PIB per capita não chega a R$ 10 mil. Então, se a gente entregasse 100% do nosso PIB para o Estado, a gente não ia conseguir gastar nem metade do que a Austrália gasta para financiar o seu Estado. E aí, quando o discurso sobre orçamento é mal feito, a população tem mais dificuldade de entender onde é que está o problema nacional brasileiro. Como nós vamos garantir o bem-estar para a nossa população enquanto um país periférico do sistema capitalista? Sabe, eu fico meio cansado de ficar discutindo o dia a dia só. A gente tem que fazer as discussões mais a fundo na nossa sociedade. E aí o poder público podia ajudar, ao invés de produzir números que mascaram o problema, produzindo números que tragam a realidade. Ao invés de discutir orçamento a portas fechadas nos gabinetes, convocar a sociedade para discutir o orçamento. Porque do jeito que o negócio vai no nosso país, não existe nada no horizonte. que indique que a vida do povo vai melhorar. Nada no horizonte. Só indica que vai piorar e que nós vamos escolher o quê com essa piora? Não é? Mais estabilidade, mais mortes, mais violência, uma sociedade com mais problemas. Então, eu acho que a Secretaria de Educação ainda precisa fazer esse esforço de mobilizar a comunidade escolar para saber qual são as reais necessidades para a gente, de orçamento, para a gente oferecer uma educação de qualidade na cidade. Obrigado.